Se você usa Docker Compose em produção, você tá em perigo e eu posso te provar. Nesse vídeo eu vou te contar que perigos você pode estar correndo, como se prevenir e histórias reais do que eu já passei aqui na minha própria infraestrutura. Você vai entender qual que é o papel de orquestrador de containers e eu vou responder uma pancada de dúvidas que você possa ter tido e que nunca foram respondidas até hoje. E aí, bora ver? Nos últimos meses eu vim mostrando muito conteúdo sobre AI e ferramentas open source e que nos exemplos eu tive usando o Docker Compose para criar infraestrutura em nuvem, gerar certificados HTTPS e muito mais. Só que eu sempre deixo um grande aviso como não use Docker Compose em produção. E vira e mexe eu recebo perguntas, então resolvi fazer esse vídeo aqui para matar todas essas dúvidas. Primeiro é importante entender o que é o Docker Compose. Ele é um sistema feito para você rodar múltiplos containers com um só comando, configurando onde os dados de aplicações são salvos, como é a comunicação entre eles e quem pode acessar o quê. Ele é excelente para que você não precise instalar um software diretamente na sua máquina. Quer rodar uma aplicação no UJS com banco de dados, com MongoDB? Você configura os arquivos Docker, os referencia em um Docker Compose e com um comando tudo está no ar. Para mim é excelente porque de tempos em tempos eu apago todos os dados do sistema do Docker, liberando espaço no meu sistema operacional. Docker é um ambiente isolado e essa coisa de instalar software por ele é fenomenal. Eu lembro na época que eu usava o Windows, que a cada três meses eu precisava formatar todo o computador porque eu desinstalava algum programa e ele apagava algo do meu sistema operacional sem querer e ficava pipocando erros por todo lado. Tá, Docker podendo ter todo o ambiente em um só arquivo, o que tem de errado nisso, mano? Por que não se deve usar Docker Compose em produção, então? O conceito-chave é que ele não é um orquestrador de containers. Um orquestrador de containers faz distribui o tráfego entre os containers de forma equilibrada, melhorando a performance e a disponibilidade. Ele faz atualizações e rollbacks, facilita a implementação de atualizações nas aplicações com mínima interrupção, além de permitir a reversão em caso de problemas. Em resumão, o Docker Compose não gerencia cópias de aplicações, não balancea a carga, não reinicia as aplicações em casos de erros e o seu foco é para desenvolvimento local de aplicações. Pra ficar mais claro, deixa eu te contar uma história recente. Até ano passado eu não tinha a minha própria infraestrutura, ou seja, não tinha bancos de dados ou sistemas que eu mesmo gerenciasse aqui na IWACA. Ferramentas de automação, portal de alunos, gateway de pagamento, tudo eram e algumas ainda são software como serviço, onde tinha um plano mensal com limite de acesso e por aí vai. Pensa que toda atividade de alunos como progresso, venda realizada, reembolsos, ingressos em cursos gratuitos, páginas visitadas, tudo isso eu recebia como evento e uma ferramenta de automação e salvava em planilhas para usar como inteligência para campanhas de marketing. Hoje na base de dados da IWACA são mais de 100 mil pessoas inscritas e na área de alunos que eu miguei há poucos meses, um pouco mais de 10 mil estão ativas todos os dias. Então você já pode imaginar que 10 mil pessoas navegando entre páginas, assistindo aulas, gerando certificados e mais, gera um tráfego considerável. E eu tinha um limite fechado por mês que em pouco tempo começou a ficar caro e inviável usar essas ferramentas. Bom, já que estava insustentável, eu fui buscar opções e o meu time de estratégia me recomendou contratar o que eles chamam de ferramenteiros, que nada mais são que pessoas que são especializadas em criar uma infraestrutura básica para você com ferramentas de marketing e automação gratuitas em um servidor virtual privado para cortar o custo de uma vez por todas e ter mais controle dos dados. E por falar em servidor virtual privado ou VPS e cortar custos, a melhor recomendação que eu tenho para você é a Hostinger. Ela é uma parceira aqui do canal de longa data e tem planos iniciando a menos de uma pizza por mês. Chega a ser doideira, mano. E o que era bom, ficou ainda melhor. Porque se liga só, esse mês aqui é o mês do consumidor e estão rolando descontos de até 80% em produtos Hostinger. Te convido a ir na página da Hostinger e já deixa a aba aí no esquema para ver depois, porque eu tenho certeza que pode não só te ajudar a cortar custos, como facilitar a sua vida na hora de criar e publicar aplicações na web. E esse ferramenteiro, se eu não me engano, ele me cobrou aí uns 2 ou 3 mil reais para subir um servidor com o N8N e uma série de outras ferramentas de automação. Pela economia mensal que me trariam, eu achei esse valor muito barato e me levantou algumas dúvidas sobre a qualidade do serviço deles, mas eu resolvi seguir. Como eu estava envolvido em outras tarefas, eu não fiquei muito em cima do que estavam trabalhando. Mas como eu sou experiente em dev, eu tinha uma expectativa do que deveria ser entregue. O N8N seria usado como ferramenta principal para receber os eventos de atividades dos alunos em um volume considerável. Ou seja, seria o coração da empresa quando se trata de automações e potencial de faturamento. Eu reparei que essa galera estava levando um tempo maior do que o planejado para entregar e tendo alguns problemas que eu julgava ser simples, então eu comecei a ter dúvidas e pedi para me enviarem um repositório e, mano, você não vai acreditar. Era literalmente um Docker Compose com o N8N e todas as configurações de outras aplicações. Tá, e por que isso é ruim? Uma aplicação de alto volume deveria estar em um orquestrador de containers. Estar em um Docker Compose colocaria tudo em risco. Pense que se o N8N atingisse um pico de CPU em memória, ou tivesse um erro por algum motivo, ele cairia e eu precisaria entrar na máquina virtual para reiniciar o serviço manualmente. E isso não era nem o pior. O pior mesmo é que tinha zero monitoramento. Se caísse, se explodisse em memória, se sofresse um ataque, a única forma de eu saber que caía seria pelo cliente final. Aí não dá, né? Uma lição valiosa aqui é, se você quer ter sua própria infraestrutura, você precisa configurar o sistema de alertas antes de ir à produção. Porque erros silenciosos são a coisa mais perigosa que podem acontecer em ambientes de alto volume. Tá, Eric, mas o que isso tem a ver com Docker Compose, mano? No fim, eu decidi não continuar com esse time. Eu subi eu mesmo um orquestrador de containers muito popular chamado Kubernetes. Configurei o sistema de monitoramento e alertas, que nem de longe foi perfeito, mas eu já tenho rodando há mais de um ano estável. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal contando sobre as minhas cabacices trabalhando com Kubernetes. Ele tá aqui nos cards pra você assistir logo depois desse vídeo. Tá, mas qual é a diferença entre usar o Docker Compose e o Kubernetes? Com o Kubernetes, ou Kubernetes, né mano, ou similares, você configura regras que mudam o jogo. Eles são resilientes a erros e atuam automaticamente em casos de grande volume. Nesse caso de muito processamento, eu posso definir que caso minha aplicação alcance seus 2 GB de memória em uso, pra criar mais cópias e dividir o tráfego. Se o acesso cair e não estiver usando essas cópias, pra matar todas as outras instâncias e deixar só duas. Se ela atingir 3 GB, algo de errado aconteceu, como algum vazamento de memória ou processamento indevido. Então, o Kubernetes deve me avisar que alcançou esse valor, me notificar, matar a aplicação e criar uma zerada instantaneamente sem interação humana. Além de gerenciar recursos de aplicações e criar cópias automaticamente, tem uma outra coisa que pra mim é sensacional em orquestradores, que é o processo de atualização de uma nova versão. Olha que doido isso aqui, mano. Você pode ter a sua aplicação rodando aí pra milhares de usuários. No Docker Compose, se você atualizar o container, ele vai derrubar quem tá conectado. Mas no Kubernetes ou similares, ele faz a atualização gradual. Na verdade, antes de fazer a atualização, ele inicializa os containers, verifica se eles estão saudáveis, se o seu banco conectou e se todos os pré-requisitos estão ok, pra só então iniciar a atualização. Se essa bateria de validação do estado da aplicação não passar, ele nem atualiza e seus usuários nem são afetados. Se passar, ele vai matar uma cópia primeiro e redirecionar uma porção do tráfego pra versão atualizada. Se ela der um erro por algum motivo, ele já sabe que não deve redirecionar todo mundo. Mata o container novo e volta pro antigo. Esse, na real, é o segredo pra atualizar a software a qualquer hora do dia, sem medo de quebrar na cara dos usuários. Uma observação é que essas funcionalidades você precisa configurar manualmente pra cada aplicação que você rodar. Então, comenta aqui se você quer aprender mais de Kubernetes comigo, que eu tô pensando em criar um treinamento do zero à produção com Kubernetes pra devs. Em resumo, você não deveria usar Docker Compose em produção, independente do tamanho da sua aplicação. Porque se qualquer problema mínimo acontecer, a aplicação vai sair do ar e você nem vai saber o motivo. Se a sua aplicação exceder a quantidade de memória ou CPU planejadas, pode comprometer todo o seu ambiente e fazer você gastar mais. E se, em caso de ataque, você sequer vai ser notificado. Eu já ouvi pessoas dizendo que Kubernetes é um canhão pra matar uma formiga. Mas, na minha opinião, funciona lindo pra qualquer tipo de aplicação. E não existe só ele, é claro. Você pode usar outros norquestradores, se você preferir, como o próprio Docker Swarm. E aí, é como eu tô fazendo por aqui. Você configura tudo só uma vez, replica a configuração pra outros ambientes e é correr pro abraço. É sempre importante estar de olho em software, porque com poucas mudanças você corta custos absurdos. Mas tudo tem um preço, né mano? Por isso que é importante adicionar monitoramento, entender os limites das suas aplicações e, claro, saber como é o comportamento dos seus clientes pra não ter surpresa na conta final. Muito obrigado a você, guerreiro ou guerreira, que chegou até aqui. É sempre um prazer compartilhar conteúdo com você. Se você gosta de conteúdo prático, com conceitos avançados, que se aplicam a qualquer linguagem de programação ou ambiente, então você precisa conhecer a minha escola de programação. A EW Academy é a plataforma que eu mencionei sobre os aprendizados nesse vídeo. E tem o foco em te especializar em JavaScript pra conseguir te manter atualizado sempre, correr atrás das melhores vagas e se manter relevante um pouquinho todos os dias. Te convido também a dar uma navegada aqui nas playlists do canal, porque tem muito conteúdo que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Tem muita coisa legal saindo aqui toda semana. Então já liga esse sininho bonito aí e bora pra cima. E esse é o tipo de conteúdo que vale pra devs de todos os níveis. Então compartilhe com o máximo de canais, com as pessoas do seu trabalho, com os seus amigos, porque eu sei que esse conteúdo pode ajudar você e o projeto que você vem atuando. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wendel e ó, te vejo no próximo vídeo. Primeiro, é importante entender o que o Docker Compose. O que o Docker Compose. Aí. Pensa que cada... E já deixar uma aba aí no esquema pra assistir depois. Porque... Pra assistir não. Pra ver. Pensa que o Enix... Uma li... Uma liosa vali som. Uma lição valiosa. Porque erros silenciosos são a coisa mais poderosa que... Poderosa não. Peligrosa. No fim, eu decidi não continuar com esse time. Eu subi o... Esse time. Tem uma outra coisa que pra mim é sensacional em orquestradores. Orquestradores. Em resumo, você não deveria usar Docker Compose. Não. Em produção. Só em produção. Se você gosta de conteúdo prático com seu... Com o sexo... Peço pra você compartilhar com os colegas do trabalho. E eu sei... É... 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 É...